Qualquer pessoa pode aprender a fazer estes móveis. Pessoal, qualquer pessoa, jovens, moças, rapazes, alunos podem aprender. Por quê? Primeiro, as ferramentas hoje são muito acessíveis, apesar que o rústico, na forma que eu entendo, o rústico era aquele móvel que o pessoal fabricava, quando não existia praticamente quase nada de ferramenta, né pessoal? O pessoal que morava nas fatendas, ele era obrigado a fabricar um banquinho bravo, tal mesmo, tal mesmo, tal mesmo ser o rústico. Ele não se preocupava em ter uma beleza, como o rústico, todo lisinho, todo certinho, sem nenhuma rachadura. Então, o rústico vai de lado. Qualquer pessoa pode fazer? Pode. Vou citar só uma do porquê que as pessoas podem, qualquer um pode fazer. Primeiro, ferramenta acessível. Essas ferramentas são leves, então não depende de tanta força física. Os materiais são clássicos e contrários. Então, a pessoa, quando tiver dinheiro, vai precisar investir tanto dinheiro para conseguir os primeiros materiais. E sempre assim, quem tiver com dinheiro, com pouco dinheiro para investir, não vai ter a necessidade de investir tanto dinheiro. Então, por isso, eu acredito que todas as pessoas podem fazer. A técnica é simples, basicamente, bater prédio em meio da madeira, né? Essas madeiras são facilmente encontradas, ou seja, nas cidades, essas árvores são plantadas nas portas das carras e que a prefeitura está sempre removendo. Na época da chuva caiu, ou alguém precisa remover para alguma construção, ou essas árvores estão ameaçando cair em chuva de uma linha de energia. E todo pedaço de madeira, e todo pedaço de madeira serve, pessoal. Basta saber emendar e chegar no nível e no prumo que a gente quer. Então, seja pequeno, seja grande, imagina uma mesa grande. A gente pode ir construindo ela de pedacinho e pedacinho, porque a gente já sabe emendar com os prédios e obter no final um óleo pronto. Beleza, pessoal? Qualquer pessoa pode se fazer.